Esse tipo de mercado tem algum preconceito com a idade? Então é isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou ilustrador, Concepartes, trabalho como cílio-concepartes aqui na Ubisoft Suécia e faço essas lives com a minha esposa Mariana para compartilhar conhecimento, responder as suas perguntas, fazer análise de trabalho. Então esse aqui é o nosso site. Dá uma olhada lá se você quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz. Tem informação sobre a gente, nosso trabalho, trabalho de aluno, depoimento de aluno. Tem bastante coisa aí no site, só dá uma olhada aí nas abas aqui em cima. Esse aqui é o nosso Instagram. Dá uma olhada, não deixa de olhar o IGTV. Meu Artstation, se você quiser acompanhar o meu trabalho. O Artstation da Mari, caso você queira acompanhar o trabalho dela também. Esse aqui é o nosso grupo de estudos. O grupo é aberto, tá? Para quem é aluno, para quem não é. O Gabriel está falando aqui, ó. Digo mesmo, depois que o Diego falou que a realidade é um ponto de partida e não uma linha de chegada, eu passei a enxergar a arte de uma forma muito diferente. Show de bola. Que bom, cara. O que aconteceu cedo? Olha aí, olha aí. Gabriel, larguei a faculdade de design. Hashtag Tim Diego. Eu estou para fazer um vídeo. Ó, o Diego é mais fluente. Eu sou mais fluente. Eu vou receber um monte de mensagens das mães aí. Falaram a faculdade. Não, olha só, o que a gente recebe são mensagens que vêm da Fernanda, que eu li aqui mais cedo. É esse tipo de mensagem que a gente recebe. Ah, moleque! O Luiz está perguntando aqui, ó. Esse tipo de mercado tem algum preconceito com a idade? Não, respondi ontem isso também. Não sei se foi para... Tá, não lembro quem foi. Mas não, zero, zero, zero preconceito com relação a qualquer coisa. Eu tenho uma colega, comentei ontem, respondendo a pergunta lá nos stories, que ela era júnior, com 40 anos, entendeu? Ela fazia outra parada, decidiu fazer concepts, entrou no time com 40 anos, mais ou menos, como júnior. Foi promovida. Não sei, quando eu cheguei lá, ela tinha essa idade e essa posição. Não sei quanto tempo ela estava lá. Mas não era muito. E caiu dentro. Estudou, aprendeu com a galera de dentro do estúdio, que tinha que aprender, era interessada pra caramba. Foi promovida em seguida. Inclusive, foi para outra empresa também. A galera levou ela. E é isso. Ninguém quer saber de idade, não. Só resultado. Trabalho é bom, trabalho é ruim. Quanto tempo faz. Agora, essa oportunidade, cara, que o pessoal, que a gente tem hoje, né? de perguntar as paradas. Eu estou no Patreon de um cara aí também. Ele mandei mensagem esses dias. Ele grava vídeo, né? Ele não responde ao vivo, não. Mas esse contato que a gente tem hoje é ótimo. Não tem... Eu acho que... Eu só faço curso presencial hoje se não tiver online. Eu estudo no meu horário. Eu preferi na minha rotina, nas minhas coisas, nas minhas prioridades. O Eduardo está falando aqui, ó. Pois é. Sempre que eu paro e penso na oportunidade que temos aqui em falar com o cara que está lá dentro dessas grandes empresas trabalhando nelas, é surreal. Aí o Clodoaldo falou, por isso que eu valorizo cada live de vocês. Só não vejo quando a internet não ajuda. Nunca imaginar ter live com alguém na produção de um game. Show de bola. A gente gosta muito desse momento aí com vocês. Convidinho. Fala aí. Posso ler? Não, então fala aí. Não, eu ia falar, só que eu acho que o presencial é válido só quando é uma parada rápida, entendeu? Tipo, você vai mais para conhecer a pessoa. É um evento, entendeu? Nem o pessoal tem esse aí do Trojan Horse. Nunca fui, não. a gente, os colegas que foram, o pessoal aproveita esse momento, como teve lá o Promise Land, lá da CD Project, onde eu fui, que era lá da empresa. Você conhece o pessoal. Pô, estava falando com a Mariana. Isso é surreal, né? Eu sempre fui fã do Rafael Lacoste, né? Que é o diretor de arte do Assassin's Creed. E eu estava lá no evento, assim, o cara me parei, me peguei dentro, pegando o elevador com o cara, sabe? Caramba, cara. Surreal a parada. E isso, todo mundo, é aquilo. São pessoas normais, né? Só que o evento é válido para isso. Agora, uma parada, que você vai fazer uma faculdade, você vai gastar cinco anos e ir lá todo dia? Aí não, cara. Aí é outra coisa. Mesmo eventos, mesmo eventos que são legais como esse, eu já vou muito poucos. Porque tem que escolher muito bem como é que vai usar o tempo, cara. O tempo é energia-vida, né? Olha só. Olha o retorno que a parada vai trazer. Fala. Eu tinha que ler uma pergunta do Vitinho, mas antes disso, galera, deixe like. A louca do like. E é o seguinte, compartilhem aí com seus amigos que gostam de pintura digital concept art. Agora, deixa eu voltar aqui para achar a pergunta do Vitinho. Diego, você tem um tio assim, não tem? Chamado? Tio Vitinho, lembro de você falando isso. Um tio mais novo que ele. Olha só. Eu fiz o download... Eu fiz o download dos brushes. Qual é o melhor para fazer esboço o traço? Estou começando agora na pintura, venho do desenho no papel. Então, não tem isso de melhor. Eu começo a gastar mais, entendeu? Testa todos eles, vê o que você curte e vai. É aqui, tem que gastar... Eu falei no início, tem que gastar tempo com os brushes. Tem que gastar tempo. Isso vocês já receberam na coleção dos que eu mais gosto, entendeu? Já está pré-selecionado aí. E a coleção antigamente era bem maior. Eu fui cortando, fui cortando, fui cortando. Ainda estou tentando cortar. E não tem que usar todos. É ver o que você gosta e deletar os que você não gostou. Essa parte de deletar nunca chega, né? Mas você tem ali... Você vai testando. Eu não tenho tempo para deletar. Então, eu fico ali com aqueles preferidos, né? Que eu vou sempre usando, mas o resto fica lá para baixo. Falando nisso, falando nos brushes, para a galera que se inscreveu na Maratona, você pode fazer download dos brushes lá no painel. Você entra lá no painel, você recebeu o e-mail. Seu acesso ao painel da Maratona. Clica lá. Vai ter um monte de link importante. O link para as aulas vai estar lá. Tem link para o Telegram, para você não perder. Tem link para o WhatsApp, caso você não se telegram. Tem o link para entrar na comunidade exclusiva do Facebook, que eu vou liberar ela no dia 17. E tem o link também para você fazer download dos nossos brushes, mais um e-book com ilustrações em alta qualidade, para você dar uma olhada nas pinceladas gostosas, que a gente vem falando aqui também. Deixa a marca de pincelada no trabalho. Pinceladas elegantes e gostosas. Está aí. Olha a Fernanda falando também. É engraçado, porque mesmo sendo online, com a abordagem das lives, do curso e do grupo de vocês, eu me sinto mais próxima de vocês e da galera do que quando fiz alguns cursos presenciais. Ai, que legal. Essa é a intenção. Gente, eu já falei aqui em outras lives também, mas eu sou muito tímida. Eu sou muito, mas muito tímida. Em curso presencial, eu não falo com ninguém. E sento lá no fundo. Eu sou muito tímida. Eu sou muito envergonhada. Me diz aí se parece que eu sou tímida. Comenta aí no chat, se você já tinha imaginado isso. Leão, vocês disponibilizaram os brushes? Sim, Leão. Lá no painel da Maratona. Se você se inscreveu na Maratona, é só você acessar o painel. Você recebeu um e-mail com acesso ao painel. E lá tem o link para fazer download. Dos brushes mais o PDF. Esse e-book maravilhoso. Das pinceladas elegantes e gostosas. Tem que botar esse nome no e-book, né? Tem que botar, é. Pinceladas elegantes e gostosas. Minhas pinceladas e gostosas. Está igual carioca, né? Gostosa. Afinal de contas, sou do Rio. Olha o Vitor. Falando no Rio. Olha o Vitor. Imagina a reação dele. Um tempo atrás, eu estava no Rio, pegando o busão lotado. E hoje eu pego elevador e encontro esse cara. Eu estava lá no... Eu não bebo, né? Fui no bar lá com os colegas, que a galera chamou, chamou. Estava lá o Nick Gindrou, que era da Nauridog também. Curto muito o trabalho dele. O evento é bom para isso, entendeu? Para você conhecer as pessoas, trocar ideias. O pessoal fala que o evento mesmo acontece depois que o evento acaba, né? No after party. O pessoal estava falando que não parece que eu sou tímida, não. Mas eu sou. Mari, tímida? Toda hora cantando e sorrindo adiante. Difícil acreditar, mas eu sou. Não é tímida, não. É introvertida, né? Eu, por exemplo, eu tenho zero timidez, assim. Mas eu não gosto desses ambientes, tipo ambiente de bar, onde fica um grupo de amigos, a galera gritando, falando alto. Imagina isso em outra língua. Aquela disputa, pô. Nesse bar mesmo que eu falei, que eu fui lá com a galera lá no Promise Land, eu estava conversando com o maluco, com o alemão. Cada um com sotaque. Todo mundo falando inglês, mas cada um com sotaque diferente. O barulho da música lá, do lugar, da festa. O alemão, bêbado, falando inglês. O meu inglês, ruim pra caramba, naquela época era brabo. Eu falei, cara, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando e ele não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas é o que é. Foi maneiro, de qualquer forma. E lá era legal que depois do evento você encontrava com o pessoal lá no salão. O pessoal olhava o portfólio, dava feedback. Olha só. Alguém escreveu aqui. O André está falando não recebi o e-mail. É o seguinte, galera. Se você fez o seu cadastro direitinho, dá uma olhada na aba de promoções ou na caixa de spam. Porque muitas vezes esse e-mail vai parar lá. E se você não acessar o painel, você não confirmou a sua inscrição e aí você não vai receber os links, as aulas e tudo direitinho, entendeu? Então procura seu acesso à Maratona da Ilustração em Concept Chart. Ou na aba de promoções ou na caixa de spam. Essa parada da entrega do e-mail é sempre chato. A gente sempre recebe bastante e-mails assim, tá? Então está rolando também um grupo de Telegram ou de WhatsApp para quem preferir, né, Mariana? Então entre em um deles se você quiser ter certeza que você vai receber as coisas durante a Maratona. Receber as referências. Porque tem exercício, tá? Vai passar o tutorial e tem o exercício. No exercício tem o material. As mesmas referências que eu usei, tá? As mesmas fotografias que vocês vão ter que receber também. Se você recebe por e-mail e não chega, vai ficar ruim na hora de fazer o exercício. Então entre em algum dos grupos aí para ter certeza que você vai receber o que tem que receber. Gente, uma vez, quando a gente estava morando lá na Polônia ainda, em Varsóvia, eu também fui num bar com umas meninas. Também não sou de ir no bar, eu também não bebo, não gosto disso, mas eu falei, vamos, né? Só para a gente conversar, para as pessoas que eles acharam. A gente está exercitando as nossas habilidades sociais. É. Nossa, isso aí. É isso aí. Aí eu vou embora. Gente, é aquilo que o Diego falou, barulho. Tinha uma menina, a gente ainda estava na Polônia, a gente nem sabia quem tinha vir para a Suécia. Tinha uma sueca lá. Vocês têm noção que eu não entendia nada do que ela falava? Nada. Não conseguia entender. O sotaque era muito forte. Engraçado que os suecos daqui, ela era do norte, muito lá do norte. É, isso que eu falava, depende do lugar, o pessoal fala. A gente mora bem aqui no sul e a gente só fala inglês, a gente não fala sueco, né? Nosso filho que fala sueco. E aí a gente fala, ah, mas a gente fala normal, dá para entender todo mundo daqui do sul. Mas o sotaque dela, eu não consegui entender nada que ela falou a noite toda. E isso é desconfortável, né? Você começa a ficar desconfortável na prisão da pessoa porque você não está entendendo o que ela está falando. Aí você tem que ficar assim, aí presta atenção. Aí você tenta ler a boca, aprender. O problema é quando você define de quem entende. Não tem que fazer isso. Não entendi. Aham, aham. Aí quando todo mundo rir, vai ser... Isso não. Não entender a piada, você pergunta de mim. Não é piada, Diego? Minha piada é tudo. Ela falava com sotaque muito forte. É muito chato você ficar toda hora. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu lembro que eu falei com esse maluco alemão lá. Eu falei, pô, cara, deve ser ruinsão conversar com ele. Tudo que você pergunta, eu tenho que falar duas vezes, né? Ele, não, tranquilo. E se não for também, é só levantar e ir embora. Não falei isso, né? Olha aí, Diego, lê isso aí que eu vou colocar. Agora sim está carioca. Lê aí, lê aí. Pinceladas elegantes e gostosas. Menor. Pinceladas elegantes e gostosas. Menor. Agora sim está carioca. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu cheguei aqui com a parada quase pronta. E não acaba, entendeu? Não acaba mesmo. Só vai acabar quando eu quiser. Eu vou ter que dar por encerrado. Quando a gente acabar a live, que eu não vou ficar fazendo isso depois. Olha, Mariana, dei uma desinclinada no pulinho da barriga. Foi? Sim, ficou bem melhor. Não, não. Está bem melhor. Agora ela está sem fazer o vácuo. Está em pé normal. Curti. Olha só, acho que você tem que subir um pouquinho mais com a sombra do braço direito dela. Ela? Essa aqui? É. A sombra, está vendo que está ali no antebraço? Você tem que subir com ela um pouquinho. Espera aí mesmo, onde é que você está. É, só que, só que. Está vendo aqui? Olha, galera. Uma camadinha aqui, outra camadinha aqui. Eu vou mesclar tudo, está vendo? Olha. Quando está ok, eu, beleza, aqui já está ok. Eu vou fazer alguma coisa que eu, que eu, que possa dar errado, eu troco de camada. Quando não é só mesclar para baixo. Tum, tum. Ou, você pode deixar aberto também. Dá um, eu faço muito isso aqui também. Ó, shift, ctrl, alt, e. Tum, ele vai mesclar tudo aqui. E aí, você continua aqui em cima. E aí, o legal disso é que quando mescla, mescla todas as camadas de, que você tiver em color, overlay, multiply, tudo sem dar problema. Algumas delas, se você tentar mesclar só com o ctrl, e, para baixo, elas dão problema. Não mescla direito. Então, ctrl, shift, alt, e, vai mesclar tudo para cima. O Marcos está perguntando. Quem já está matriculado no curso, já tem acesso? Acesso a quê, Marcos? Deve ser ao curso. Responde aí, por favor. De qualquer forma, eu vou responder, assumindo que é ao curso. Então, vai lá. Não tem ninguém matriculado no curso, a não ser a galera da turma antiga, tá? Então, a gente tem um período onde a gente abre de inscrição e a gente encerra inscrição. Para quem já está interessado nessa turma, não deixa para fazer a inscrição por última hora, tá? Na verdade, faz o mais cedo possível, porque a lista de espera está bem maior do que costuma ser, tá? Então, é quase certo que a gente vai ter que encerrar antes. Então, tem o período de inscrição. Assim que você se inscreve, você vai ter acesso aos bônus, ao módulo zero. E os módulos são entregues a cada semana, tá? O curso já está pronto, já. A gente já fez esse curso já há alguns anos e todo ano ele sofre atualização. Agora, a gente continua entregando semanalmente para que vocês tenham tempo de fazer exercício. Porque a gente já fez o teste, quando a gente libera o curso de uma vez, a galera quer assistir o curso todo para fazer o exercício depois. E quando você acaba, o curso é gigante. No final do curso, você não tem energia para voltar lá e fazer, tá? Mesmo assim, liberando semanalmente, o curso é entregue inteiro em quatro meses. Já é muita coisa, a galera já não tem tempo de fazer exercício. Então, você vai ter acesso dessa forma, tá? A cada semana, você tem um módulo liberado. Em quatro meses, o curso inteiro. Olha, ele falou aqui, acesso à maratona, então. Para você ter acesso à maratona, você tem que se cadastrar na maratona. Todo mundo tem que se cadastrar na maratona. O link para cadastro está aqui na descrição do vídeo. Dá um F5 aí, qualquer coisa, e só se inscrever. Então, você vai ter acesso ao painel lá, né? Que a Mariana falou, mas a maratona só vai começar dia 17, né, Mariana? Isso, dia 17. O que está rolando aqui são as lives de aquecimento para a maratona. Na maratona, a gente vai ter exercício específico, aula específica. O pessoal está falando aqui, ó. Queria conseguir fazer igual o Diego. Eu tenho muito medo de ficar com um montão de camada. Fico no mínimo, eu fico com mais 30. No mínimo. Nossa, é muita camada. Eu tenho um colega no trabalho também, que ele trabalha com 200 camadas. É uma parada absurda. É porque aquilo, eu venho de pintura tradicional. Eu gosto de ser capaz de alterar o shape para lá e para cá, a borda, quando eu quiser. Alterar o controle. Olha só essa borda como está bonita aqui, com as marquinhas de pincelado. Se eu tiver tudo separado, eu não tenho como misturar ela com o fundo direito, entendeu? Eu até posso fazer em uma camada separada aqui, olha. E usar o smudge. E clicar aqui, o sample all layers. E aí sim. Ele vai fazer... Ele vai fazer essa mistura. Está vendo? Mas aí fica solto aqui, olha. Pode ser também. Essa é uma opção para a galera que quer fazer um controle de edge bem feito. Fazer um controle de borda bem feito. Sem misturar tudo. Então, você tem que ter uma camada específica para controle de borda. E aí você vem com o smudge... Ou o mixer brush afetando todas as camadas. O Vitor está falando aqui. Acabei de me cadastrar. Show de bola, Vitor. Beleza. Dá uma olhada no briefing e já começa a fazer. Clodoaldo está falando aqui. O curso libera todo em quatro meses, mas equivale a mais de um ano de conteúdo. Eu estou adorando. Que bom, Clodoaldo. Show de bola. Já tem atualização para o curso já pronta, tá? Eu vou só narrar. Estou pensando se eu narro sozinho ou se eu narro com vocês. Vou fazer o teste aí para ele provavelmente narrar com vocês. Porque eu já vou respondendo perguntas enquanto narro. Fala, Mariana. O Marcelo está perguntando aqui. Diego, esse rosto dela foi com photobashing? Também. Também. É uma mistura. Tudo é uma mistura. Joguei umas fotos de base e fui fazendo pintura por cima, tá? Mas não é uma foto e ficou a foto, não. Como vocês estão vendo, a carga de pintura é muito alta. Mas, como eu falei, é uma parada rápida mesmo. E feita só para comemorar o... O Diego tem que subir no braço também, tá, Diego? Eu sei, Mariana. Está me dando nervoso aqui. Ai. E olha só. Dá uma olhada aí no que você vai mexer por último. Que a gente já tem que ir finalizando. Porque está tarde aqui. Olha só. Dá um zoom aí também. Essa mancha escura aí entre a... No pulso dela. Na mão e esse negócio aí do braço. Está incomodando bastante. Essa aqui, né? Uma coisa que eu sempre falo, gente, é o seguinte. Você tira o zoom e você olha o que está chamando mais atenção negativamente, né? Está chamando mais atenção e incomodando. O que está distoando do trabalho. Você vai e mexe ali. A gente sempre tem que trabalhar em tudo ao mesmo tempo. Como vocês estão vendo aí o Diego fazer. Ele não chegou e finalizou o rosto todo. Para depois ir para o chifre. Para depois ir para a roupa, não. Você vai mexendo um pouquinho em cada parte. E aí você tira o zoom e olha o que está chamando mais atenção. O que está distoando aqui. Onde que eu preciso mexer. O que é que precisa da minha atenção agora. E aí você vai para lá. Vamos lá, Diego. Espera aí, cara. O Mariana é o cliente. Sou um cliente muito legal. Deixa eu ver aqui. Esse brush aqui é um brush muito bacana para fazer as peceladas, as texturinhas, galera. Depois de testa lá, esse brush eu peguei lá no site do Chá do Safado. O Gabriel está perguntando. Mari, se eu postar no grupo, tem três poses para o desafio. Vocês conseguem dar uma olhada e falar qual pose seria mais bacana de prosseguir? Gabriel, você deve fazer isso. Não só a gente, mas uma galera lá. Vota, fala qual que o pessoal preferiu. Entendeu? Isso é bem legal. Felipe está perguntando. Os livros de desenhos do Loomis e do Bridgman são de desenhos de construção. Qual seria a abordagem do livro do desenho do Charles Barg? Ah, Charles Barg. Charles Barg é mais para abstração. Charles Barg é top demais. Então, a galera do século XIX estudava muito pelo livro do Barg. Mas também tem alguma construção lá. É o meio termo. Olha o Kelvin perguntando. Ilustradores freelancers em geral conseguem ter vida social? Depende do nível. No início não, né, cara? Depende do nível que você está. No início tem que abrir mão mesmo. E seja grato por poder abrir mão da sua vida social. Porque com o tempo, a carreira vai pedindo que você abra mão de outras coisas. Até chegar o momento que você chega e fala, opa, isso aí não dá. E aí você tem que repensar o rumo das coisas. A gente gosta muito do que a gente faz, né? Então, quando a gente tinha... Ah, rapidão. Só como eu falei. Abrir mão de vida social, beleza. Você abre. Agora, quando ela pede a saúde, entendeu? Eu não sei. Para você chegar, você tem que dormir três horas por dia. Já está pedindo a saúde. Aí, quando você tem 17 anos, tudo bem. Você vai entregando. Mas quando você bate os 30, não tem mais como negociar nesse aspecto. Entendeu? Então, quem é novo, aproveita ainda que tem bastante coisa para ir negociando. Fala. Não quer falar. E quando a gente tinha o estúdio lá no Rio. A gente gosta muito do que a gente faz, né? Então, assim, a gente... Quando a gente está trabalhando, a gente está trabalhando. Quando a gente está... Quando é hobby, a gente faz a mesma coisa. Quando é para desestressar, a gente faz a mesma coisa. A gente está sempre fazendo isso, né? E aí, eu lembro de uma vez que a gente foi para o estúdio. E era carnaval. Aí, tinha que pedir... Acho que o prédio estava fechado. E tinha que pedir uma autorização para a gente poder entrar. E aí, lá no centro do Rio de Janeiro. O bloquinho correndo solto lá embaixo. E a gente lá em cima. Mas também não sou fã de carnaval. Só para ficar clara aqui. Que eu não estava sofrendo por estar lá em cima, não. Não curto carnaval, não. O Iago está perguntando aqui. Boa tarde, pessoal. Para quem trabalha com concept match painting para animação. O curso pode ser uma boa para aprimorar o processo? A concept para animação, sim. A match painting... A gente não vê match painting. Match painting, hoje em dia, é uma parada técnica demais. Não é fazer uma pintura bonitona, não. Match painting, hoje em dia, você tem que mexer com 3D. Camera projection. Fazer a animação dos planos separados. É um negócio técnico para caramba, tá? Há 10 anos atrás, era só fazer uma ilustração com planinhos separados usando foto. Hoje em dia, não é isso mais. Olha o pessoal zoando aqui. Diego está empolgado. Espera aí, cara. Ah, ele está empolgado. Quando eu encerrar aqui, eu não vou voltar nela mais, entendeu? Ela tem que ficar minimamente aceitável para eu poder dar por encerrado. A quantidade de projetos que eu tenho aqui para mexer é grande. O Ricardo está falando aqui. Tem que arrumar uma namorada logo, senão fica para titio. Arruma a namorada antes da vida de freelancer. Rapaz que nem eu, tem que arrumar uma namorada que fria contigo. Eu lembro que quando a gente era namorada... Gente, eu encrencava. Porque é o seguinte, vou contar aqui. A gente estudou no segundo grau juntos, né? A gente gostava de desenhar e tal. Mas assim, a gente nunca imaginou que pudesse ter alguma coisa... Que isso podia ter futuro, né? Então a gente gostava de desenhar. A gente ficava desenhando lá na sala de aula. Mas a gente também gostava muito de biologia. E aí, a gente decidiu, a gente combinou de fazer biologia juntos. Já na hora lá, preenchendo a papelada lá do vestibular, o Diego descobriu, por acaso, que tinha o curso de pintura tradicional lá na FRJ. E aí, ele falou, deu a louca nele lá. Ele falou assim, caraca, eu vou fazer esse curso. E aí, ele foi para a pintura tradicional. E eu fui para a biologia. Eu fiz biologia antes de fazer a pintura tradicional. Acho que, mais da metade da faculdade, eu acho, que eu fui para a pintura, mas eu cheguei a terminar a biologia. Mas aí é o seguinte, enquanto eu fazia biologia, eu era muito chata. Não era muito chata, mas eu cobrava muito, entendeu? Por quê? Não é que eu cobrava muito. Tô me enrolando. É porque o desenho, a pintura, a ilustração, ela exige um tempo muito grande para você fazer aquilo, né? Diferente de uma matéria teórica, por exemplo. Então, eu estudava biologia assim, de matéria de biologia assim, muito rápido. E estava ali, né? Querendo a atenção do namorado. O Diego ficava lá horas, no desenho, horas na pintura. Eu falava, não, isso não está certo, isso não está certo. Gente, encrencava com o modelo vivo. Vocês não têm noção de como eu encrencava com o modelo vivo. Mas aí, depois, passou. Eu terminei biologia. Eu entrei na metade da faculdade, mais ou menos, um pouquinho depois. Eu entrei para a pintura. Aí, fiz alguns... Nem foi para a pintura também, né? Eu entrei para Belas Artes, no curso de paisagismo. Depois... Ih, gente, a história é longa. Vamos lá. Eu entrei para paisagismo. Por que eu entrei para paisagismo? Porque eu nunca gostei de pintar. Eu gostava de desenhar. Eu detestava mexer com cor. Não sabia mexer com cor de jeito nenhum. E eu não queria fazer pintura. Para que eu vou entrar numa faculdade de pintura se eu não gosto de pintar? Eu gosto de desenhar. E não existia faculdade de desenho artístico, né? Que era o que eu gostava. Eu gostava de mexer com carvão e tal. Era só desenho técnico. Ou arquitetura, que eu também nunca curti. E aí, mais ou menos depois da metade de biologia, eu entrei para paisagismo também. Cursei durante algum tempo as duas faculdades juntas. Depois eu tranquei paisagismo, terminei biologia e depois voltei lá para Belas Artes. E aí, lá dentro, eu conheci um professor que ele era de pintura. Ele estava dando aula para a galera de biologia, mas ele era de pintura. E aí, eu comentei isso com ele. Ele falou, por que você não muda e tal? O Diego também muda, muda. Não, não, não gosto de pintar. Não sei mexer com cor. E aí, ele falou assim, então tá bom. Vou te ajudar. E aí, ele começou a me passar alguns exercícios diferentes do que minha turma estava fazendo, voltados para a pintura. E foi ali que eu comecei a entender, mexer com cor, perder o medo, porque, olha, eu detestava, detestava, detestava. E aí, eu mudei para a pintura. E aí, eu mudei para a pintura. E aí, foi isso. Mas o que eu ia falar é que a gente só seguia final de semana, que a gente não morava muito perto. Não era longe, mas também não era muito perto. É. Não tinha meus compromissos também durante a semana, tinha minhas paradas para fazer. É. E aí, eu tive muita paciência com esse menino. Muita paciência. Como é que arranjo uma namorada? Não tem tempo para namorar? Ué, final de semana, garota. Tudo na agenda. E aí, a gente vê final de semana, ó, toma aqui o seu cavalete. Toma aqui a sua referência. Senta aí para desenhar. O Fábio falando aqui, eu faço FRJ também. E é engraçado que quando tu falou da faculdade, eu logo pensei, ah, parece muito com a FRJ. Parece que ela não mudou muito, não é mesmo? Tem um professor lá, que é um colega meu, que é bom, o Rafael. Muito bom. O cara, o Rafael é bom, o Duprá é um professor bom também. Espero que o Nelson ainda dê aula lá. Se o Nelson dê aula lá, rola com ele, com o modelo vivo. É uma galera boa, entendeu? Mas é que esse pessoal é 1%, infelizmente. Pelo menos era na minha época. Eu não sei como é que estava. O Anderson falando aqui. Diego deu um pitu na Mari. Que biologia o quê, rapaz? É. Que história legal. Ó, o Diego deve estar muito feliz, porque a Mari começou a contar uma história para dar tempo dele polir a personagem. A Marcela está falando. Mari, eu ainda não me dou bem com cor. Alguma dica? Então, Marcela, o que aconteceu comigo lá? E a gente está sempre falando aqui também, né? É preciso que haja uma limitação. O professor precisa limitar as escolhas do aluno para ele não ficar perdido, sem saber o que fazer. Então, eu gostava de desenhar, né? Era o carvão lá, o preto, o branco e os cinzas que eu conseguia dentro daquilo ali. Depois disso, eu comecei a pintar com terra de cena queimada e branco. Ou sépia e branco. E aí, eu usava essa cor como a cor mais escura, que nem era o preto, eu não usava o preto. E eu ia fazendo as gradações ali, as gradações de cores. Conforme eu ia me acostumando com isso, aí eu colocava, é mais ou menos a palheta, a palheta até rosa que a gente coloca lá no curso. Depois, ia adicionando o ocre, que é uma amarelinha. Aí você ia, entendeu? Você vai colocando as cores aos pouquinhos. Depois, você coloca o preto, entendeu? Depois, com aquelas cores ali, você começa a desdobrar as outras cores. Você vai fazer um verde dali, um verde bem quebrado, um azul bem quebrado. e você vai colocando as cores de maneira que elas não fiquem desarmônicas, entendeu? A partir daquilo ali, você vai abrindo cada vez mais a palheta. Tem que dar uma olhada lá também naquela questão que eu falei. Também tem lá no curso? Pode falar. Você ganha liberdade conforme desenvolve a maturidade da pintura, entendeu? Então, a liberdade deve ser conquistada. O professor não pode simplesmente te entregar. Por isso, o que eu faço é eu corto logo a liberdade. Você só tem permissão para usar essas cores. Só tem permissão para usar essa quantidade de cinza. Quando você mostrar que você sabe lidar com essas, eu vou abrir mais para você. É assim que funciona mesmo. Essa parada, deixa explorar, vamos fazer experimentação. não é o caminho, tá? Que gera resultado em menos tempo. Essa parada, a galera fica lá brincando, fazendo um monte de experimentação, um monte de parada. Está nem perto da direção que tem que ir. Experimentação é válido quando você já tem uma série de processos que funcionam, entendeu? Você já sabe resolver de várias formas. aí você, pô, agora está na hora de eu experimentar e eu quero ver o que eu posso fazer diferente do que eu já tenho feito. É assim. Agora, a galera não resolve nada ainda. Nunca mexeu com cor. A experimentação. Está parada. O professor tem que ensinar. Ah, deixa o aluno descobrir. Não. Pois para descobrir, descobrir em casa. Ele precisava estudar com o professor. Quando eu era criança, né, gente? Sempre gostei de desenhar. De desenhar. E aí, a minha mãe queria me colocar num curso de desenho, porque, né? Eu levava jeito, eu tinha dom e tal. Mas também nunca quis fazer porque eu morria de vergonha. Eu achava, quando eu era criança, eu achava que a gente só desenha quando a gente está inspirado. e aí eu morria de vergonha de chegar na aula e não estar inspirada naquele dia, não conseguir desenhar e aí passar vergonha na frente da turma, do professor. Enfim, não deixei ela me colocar num curso de desenho de jeito nenhum. Só que o que acontece é que isso não é o que acontece, né? A gente a gente trabalha com isso. A gente não senta aqui para trabalhar só quando a gente está inspirado. Não é assim que as coisas funcionam. Mas era assim que eu achava que era. O João está perguntando Vocês têm alguma recomendação de livro de arte digital mesmo? Não. Hoje em dia não faz mais tanto sentido você estudar por livro, né, cara? Tem tanto vídeo. Melhor você ver o que é só fazer. Fazia sentido na época lá que eu falei com o Aprendiz e Branche. O pessoal fala muito bem do livro do... É uma cara de design. Acho que é Scott Robinson. É uma cara de design. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir alguma coisa. É, eu não vou procurar não porque senão eu não vou pintar. Acho que como eu falei não faz muito sentido, né, cara? Você tem um monte de gun road aí a cinco dólares. Compre o gun road aí de alguém e estuda pelo gun road. Ah, olha só. Colocaram um nome aqui. Deixa eu... Vou botar aqui na tela. Scott Robertson How to Draw. How to render ou how to draw? É, ele tem os dois. Ele tem os dois. Ah, tá. Os dois livros. Esse mesmo. Vocês são ótimos. Obrigada, André. Obrigada pelo carinho e coração. Para todo mundo aí. Ai... Mariana, dá uma última olhada aí. Eu acho que já dá para... Ok. Então, essa última olhada é aquilo que eu falei. Dá uma última olhada e vê se tem alguma coisa que não está integrada. Alguma coisa que não deveria estar chamando a atenção e está chamando a atenção. Ó, acho que você tem que mexer um pouquinho na sombra dos seios. A sombra do seio da nossa direita tem que estar um pouquinho mais para baixo do que a da esquerda. É mesmo. Uhum. Ou o contrário, né? Ou você sobe um pouquinho e o outro. Mas só isso. Tirando isso, acho que fechou. Alain. Alain. Estou vendo aqui. Não sei se o Alain já estava aqui antes ou não. Mas eu mostrei logo no início da live. como que você faz para achar lá o Black Fox no Pinterest. É só clicar no link. Fazer a sombrinha do tentáculo dela aqui também. Diego, o que é esse negócio branco na manga dela do lado de lá da blusa que vai até embaixo que não tem do outro lado? Eu sou chata com isso. Se o negócio é simétrico, o negócio é simétrico. Se não é simétrico, você fala. um brilhinho que só está na blusa e não está no braço e não está no resto. Oi? Ah, gente, deixa eu falar aqui. Deixa eu só finalizar. hoje em dia, né, que eu falei que eu não gostava de cor e tal. Hoje em dia é eu que faço a revisão de cor dos trabalhos do Diego. Eu falei, não estava nem na câmera. Hoje em dia sou eu que faço a revisão de cor dos trabalhos do Diego. Ele sempre me pergunta, tá legal? Ela fala, não, isso está um lixo. É uma brincadeira. Ele que fala isso. É uma brincadeira. É uma brincadeira. O Alan está perguntando onde está o link. Alan, o link? O link está no post que você comentou, Alan. Está lá no post do briefing dos Raposas Negras. Foi o Alan no outro dia também? O que foi? Não lembro, mas acho que foi o Alan. Ele estava tentando entrar num lugar que eu falei, mas é só clicar no link do post que ele estava comentando. Dá uma olhada lá, Alan. Vou te marcar. Ah, já entendi. O Alan comentou em uma foto do post. Dá uma olhada no post. Com todas as fotos juntas e com a informação escrita. Olha, Mariana, acho melhor com brilhinho. Só essa parte aqui do peito. Tudo bem. Você só faz alguma coisa ali do outro lado. Nem que você bote mais claro, mesmo que não seja um brilho. Mas alguma coisa. Um braço aqui, né? Diego, mexe no seio que... Ah, tu já mexeu, tá? Que era o que estava mais incomodando. É, é assim. É, tá bom. Deixa aquele claro ali que funcionou. Acho que funcionou mesmo. A gente só tem que interromper ele aqui. A Mariana é que nem eu. Tem um toque por simetria. Mas se o negócio é simétrico, o negócio é simétrico. Cara, isso me dá um nervoso. De vezes... Deixa pra lá. Mariana é um cliente exigente. Eu sou. Acho que eu sou. Mariana é diretora de arte. É isso aí. Sou eu que faço... Quando a gente contrata a galera e tal pra fazer algum trabalho, sou eu que faço a direção de arte. Mas eu sou uma pessoa muito gentil. É muito legal trabalhar comigo. Isso é palavra da galera que já trabalhou comigo, hein? Ah lá, foi isso mesmo, Alana. Igual da outra vez que eu não tava achando o link do YouTube. Só tava enxergando do StreamYard. Era isso mesmo. Tava no mesmo post. Foi essa mesmo. Não tava lembrando o que que era, mas era isso. Achei. Que show. Valeu, Alana. Dá uma olhada então. Tá cheio de referência. Dá uma olhada lá. montão de referência colhidas com muito carinho para vocês. O André tá perguntando aqui. No curso, vocês vão dando feedback no nosso progresso? Então, não tem, não existe feedback individual no curso, tá? O curso, a gente dá feedback geral. Quando tem live com os alunos, eu rolo pra baixo a timeline ali do nosso grupo de alunos e vou comentando no trabalho da galera que postou ali. Agora, não existe. Diego, acabei o trabalho do modo tal. Corrige aí. Isso não existe, tá? Todos os vídeos. Eu escolho o trabalho de algumas pessoas, né? Onde eu encontro uma oportunidade pra trazer valor pra turma inteira. entendeu? Aqui eu posso explicar uma coisa importante pra turma inteira. Então, a orientação é sempre em grupo. Não tem essa, não tem análise individual. Sim, e todos os vídeos, eles são extremamente didáticos. A orientação, ela é passo a passo. Tudo bem direitinho. Então, se ficou alguma dúvida, se passou alguma coisa que você não percebeu, volta e assiste de novo. sempre que fica, quando a galera manda alguma coisa de dúvida, a gente vai lá e grava um vídeo com aquela dúvida resolvida, entendeu? Pra ir pulindo as arestas ali do curso. Mariana, acho que foi agora, tá? Vou dar ela pra finalizar. Show! Beleza, galera. Então, foi isso hoje. Muito legal pintar aí com vocês. Recebi um feedback bom aí, ideia boa aí pro chifre. Isso é, a mente coletiva é sempre mais poderosa que a individual. Olha só, calma aí, Diego. Calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu falar aqui da simetria do chifre, rapaz. Tá me incomodando. Tá me incomodando. Se você não for mexer agora, você mexe depois. Mas o chifre de lá... Tá mais dobradinho. Não, não tá dobradinho, não. Você tá vendo aqui que tem um... Ele parece maior que o outro, porque parece que ele termina aqui e o outro parece que termina aqui no negocinho da menina, entendeu? Você tem que dar mais profundidade pro chifre de lá. Ou você aumenta o de cá com a luz e a sombra. Vai lá, último feedback. Vai lá, encerra aí agora que aqui já tá tarde. Gente, quase duas horas de live. Uhul! Caramba! Manhã tem mais, hein? Manhã tem mais, hein? Uma hora e 53, ó. Uma hora e 53. Mais de 100 correiros aí na live, 112. Valeu, galera. Estou de bola. Ó, deixa eu ver. Eu tinha visto a pergunta aqui. Tem uma aqui, ó. Pera aí, não sei se foi essa que você viu, mas deixa eu colocar aqui, ó. O Iago tá falando. Obrigado por responder. Só explicando. Eu já trabalho com o Concept Match Paint aqui no estúdio, Generalista. E queria saber se dá pra aplicar os fundamentos do curso em jobs mais estilizados. Então, depende do que é mais estilizado, tá? O que eu ensino a fazer é o que tá lá no meu portfólio, no portfólio da Mari. Se você quer fazer uma parada cartoon, teoria de cor é a mesma coisa, organização de valores é a mesma coisa, mas não é o foco do curso, tá? Então, tem uma pegada mais cartoon, não é a nossa praia mesmo, tá? Olha, ele falou aqui. É muito difícil encontrar conteúdo bom assim, de qualidade. Live maravilhosa. Obrigada. Amanhã tem mais. Que live boa. Que show. Última pergunta, Diego. Qual é a tua mesa? Minha mesa? É o Pintos Pro. Pintos 4. Pintos 4 que peguei do trabalho, Pintos 4. Hoje em dia, cara, qualquer mesa digitalizadora tá boa. Ó, quando eu comecei, a gente usava, os profissionais usavam a mesa, tinha 512 níveis de pressão. Hoje, a mais simples aí já tem alguns milhares, né? Mais de mil, com certeza. beleza? Tá? Então, qualquer uma, hoje em dia, tecnologia já tá bem legal. Qualquer uma que você pegar, já vai funcionar. Pega a bambuzinha pra cima, é seguro, 100% seguro. Olha o Clodoaldo aí falando, ele que falou que tem o tique também com a simetria. Eu falei, tava com a mesma percepção que a Mari dos Chifres da personagem. É isso aí. Valeu. Quando for assim, manda mensagem. Live incrível. Muito bom. Valeu, João. Valeu, Sandra. Valeu pela live. Então é isso, galera. Muito obrigado pela live. Curti muito. Valeu a presença aí. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Falou. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.